Olá pessoal, eu sou Paulo Rabelo, estou de volta ao canal JB no YouTube. Hoje eu escolhi que nós vamos falar sobre carnaval. Carnaval e economia, será que isso dá samba? O carnaval tradicionalmente às vezes é visto com maus olhos por muitos que patrulham as festas carnavalescas, como além de sendo festas pagãs, de licenciosidade, também tem uma conotação ao ócio. O Brasil para para brincar carnaval e isso teria uma conotação de perda de PIB, de perda de atividade econômica, portanto o Brasil perdendo valor. Eu quero argumentar que nada mais longe da verdade. O carnaval um dia foi realmente uma brincadeira coletiva, uma manifestação muito paroquial e que aproveitava os poucos momentos de folga do povão. Isso lá nos momentos coloniais do Brasil. De lá para cá o carnaval foi evoluindo e hoje nós temos uma verdadeira indústria associada ao carnaval. Quando falo indústria, num sentido mais amplo, porque envolve as atividades do turismo, extremamente importante, e como um subconjunto também a exportação. Em que medida? Na medida em que o carnaval do Brasil é tão sofisticado, tão atraente, que passa também a despertar a curiosidade de estrangeiros e milhões e milhões de dólares passam a vir para o Brasil por conta do carnaval, o carnaval passa a ser também um serviço exportável. São dimensões econômicas criadoras de valor, não destruidoras de valor. E se a gente, no entanto, não gosta de carnaval e aproveita os feriados para fugir e se deslocar para um lugar aprazível? Neste momento também nós estaremos optando por comprar serviços que estão associados a esse ócio, a esse lazer. São outros tipos de serviços, de bares, de restaurantes, de pousadas, de hotéis, serviços mais diversos que mobilizam pessoas, aliás, centenas de milhares, milhões de pessoas que estão associadas a esses segmentos gerais de serviços. Todo esse conjunto é o que a gente poderia chamar de economia do carnaval. Pena que os economistas ainda não tenham chegado a um número redondo, nem o IBGE deve ter feito ainda essa conta. O carnaval gera PIB. Isso a gente está dizendo com muita segurança.